Música Bom dia Bom dia Eu vim aqui para fazer a inscrição do curso de inglês da família Ah sim, pois não Seu nome? É Verinaldo Deserra dos Santos Música Minha mulher estava indo no cabeleireiro Ela viu a propaganda Então ela se interessou Entrou e fez a matrícula E levou essa novidade para casa Aí eu até falei para ela Por que você não me colocou? Isso é muito importante Principalmente a nossa classe Que é uma classe média Pobre Não tem recurso para pagar um curso desse Isso aí é muito importante Acho que para mim e para um milhão de pessoas Pessoal, boa tarde Então estamos aqui hoje para divulgar para vocês o projeto inglês na família Que é um projeto no qual você poderá aprender inglês aos finais de semana aqui na escola Eu sou daqui dessa região Eu cresci aqui Minha família mora perto daqui da cidade Eu conheço a região E eu sei que ela carece de veículos de cultura Então a escola acaba sendo um polo muito importante onde as pessoas elas se interagem Então o projeto do inglês na família vem como mais uma opção para as pessoas durante o final de semana Que já participavam de outros projetos dentro do projeto Escola da Família Agora também aprendem inglês Eu quero estar colaborando aqui no Brasil, nem que seja na Copa, nas Olimpíadas Nem que seja daqui de São Paulo para Rio de Janeiro em 2016 Mas eu quero estar primeiro aprendendo a língua inglesa Ajudando meu pais antes de sair para fora O inglês tem a possibilidade de abrir mundos para todo mundo Você não precisa ter uma classe social, você não precisa ter uma profissão para conhecer o mundo através do inglês Com certeza, essa iniciativa é muito importante de trazer para pessoas que às vezes acham que isso está muito além delas E não é verdade A língua é para todo mundo Então é trazer o inglês para uma escola estadual Abrir ele para a família dos alunos dessa escola É possibilitar que essas pessoas também vejam a vida delas de uma maneira diferente Música